Como que você, foi uma escolha, a medicina integrativa? Como é que você enveredou por esse nicho, essa área da medicina? Primeiramente, agradecer, Dani, a oportunidade de estar compartilhando o conhecimento. Eu acho que o conhecimento, como você apontou muito bem, ele transforma. E se ele é um conhecimento que gera transformação, é uma coisa boa, positiva. A transformação vai ter processo no meio do caminho. Em tudo. Então, seja saúde, seja no negócio, seja no empreendedor. O teu canal é de empreendedorismo voltado à comunicação. Mas você imagina um empreendedor que está ali no perrengue do dia a dia, que tem uma boa comunicação, porém, a saúde dele, seja emocional, seja física, e o emocional e o físico está linkado, conforme a gente discutiu aqui nos bastidores, total. Totalmente. Não está legal. A produtividade vai assim, não existe milagre. Não existe milagre. Então, assim, as pessoas têm que entender que a falta de informação faz com que, muitas vezes, ela acaba padecendo e entrando em algo que vai remediando. A gente nunca se... Talvez o nosso espectador nunca tenha pensado no que vem a palavra remédio, né? Mas remédio vem do verbo remediar. E aí? Será que o remédio cura? Será que o remédio levantando polêmicas, né? Então, lógico, às vezes é necessário. Não estou questionando isso. Mas aí a visão da medicina integrativa, voltando à tua pergunta, entrou na minha mentalidade como médico, quando eu vi que eu estava remediando muitas vezes. Daí, poxa, será que esse é o meu melhor? O juramento hipocrático, né? Que eu fiz, de fazer o melhor para o meu paciente. Será que eu realmente estava fazendo o melhor? Eu gerei essa indagação lá dentro. E essa resposta foi negativa. E eu fui entender dentro do processo fisiológico, baseado em evidências científicas, não é baseado em achismo, não é o achismo que o Marcos acha, entendeu? Em ciência, em modelos experimentais, em modelos já validados no ser humano. Isso que a medicina integrativa trabalha. Mas você como um ser integral, em que o físico está ligado ao teu emocional, está ligado até o teu espiritual, e assim todo esse trabalho tem que ser linkado. Quando você tem um equilíbrio e a tua roda da vida, né? Um conceito mais de coachings, né? Que agora está entrando um pouco dentro da medicina, ela roda, você vai ter uma fluidez. Porque a vida tem que ser bem vivida, e muitas pessoas estão vivendo, morrendo. E assim, quando você entende esse conceito, que é o conceito da medicina integrativa na sua essência, não vou dizer que todos praticam isso, aí é um dilema, né? Mas a grande questão é, a vida quando você entende que você vai gerar uma transformação, e você tem um dom, e aí vamos pensar na espiritualidade, acho que Deus deu para você um dom de comunicação. Eu não sou um bom comunicador como você é, entendeu? Há controvérsias, né? Mas tudo bem. Não, não, não. Não, não, não. Então, assim, cada um tem um dom. Sim. E eu acho que aquele dom, ele tem que ser lapidado, tem que ser aprimorado, mas ele serve para quê? Para ajudar o nosso próximo. Para você poder fazer a diferença. Para você poder fazer com que a pessoa que está ali sofrendo com uma situação, ela, poxa, eu faço isso, corrija aquele problema, tá? Ajuda. E assim vai fazer com que a gente viva melhor. E a saúde, eu penso assim, ela tem que ter o equilíbrio dos pontos. Então, é hormônio? Claro, a gente vai falar sobre hormônio, você até citou alguns aqui. É nutriente, é vitamina, é intestino. No meu caso era tudo, viu, gente? É, e eu vou te dizer, não é o teu caso, tá? Eu acho que é de todo mundo, sabe? Porque nós vivemos num mundo hoje que ele está muito rápido, muito acelerado. Então, a informação hoje, ela é democrática, tá? Ela é democrática. Todo mundo hoje, ela consegue ter uma informação. Se é positiva e de qualidade, é um outro ponto. O problema é filtrar, né? Tem que ter os filtros adequados. Exatamente isso. Entendi. Então, basicamente, você escolheu, enveredou por esse caminho, porque você entendeu que você estava mais remediando do que curando. Dá pra dizer isso? Por um propósito de vida mesmo, porque eu vi que realmente não era o que eu estava... Que eu me dispus a ajudar o próximo, entende? Porque ali eu estava remediando algo. Daí o paciente, ele vinha, tomou uma medicação, ficou bem alguns meses. Daqui a pouco ele voltava e tem que voltar com aquela medicação ou com outra, entende? Então, isso não faz muito sentido, né? Porque eu, a princípio, entendi que o problema pra ser resolvido é não causar um outro problema. E o grande problema da medicina mais cartesiana, mais tradicional, é que às vezes você está muito setorizado. É isso que eu ia te perguntar. A gente está muito assim, você vai num dermatologista e ele deixa a tua pele linda, maravilhosa. Daí você vai no dermatologista e ele te deu uma medicação, ou te deu ali um tratamento, que seja sistêmico, que não seja de uso tópico, que vai ter uma ação em outro lugar. Que talvez aquele remédio... Tem uma amiga que me falou, essa semana que está tomando aquele da espinha, como é que chama? O Alcutan. É, e aí, nossa, mas mexeu com tudo, mexeu com o meu colesterol, tive um abscesso na gengiva, não sei o que... Exato. Mas e aí, nossa, valeu super a pena, porque minha pele está linda. Aí você fala, meu Deus do céu. É, aí que está, né? Qual que é a medida, né? Então, nós temos que entender que todo remédio, mas aí até fitoterápico também, ele tem seu bônus e seu ônus. Então, não dá para a gente dizer que nada é isento de ônus. Só que aí tem que ter uma análise de um profissional que vai dizer assim, não, para você, Dani, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai ter muito um bônus e o teu ônus zero, tendendo a zero, muito pequeno, entendeu? E, claro, dentro da medicina integrativa, tem a individualização. Não existe receita de bolo. Hoje, infelizmente, os médicos estão muito nos guidelines. É bonito isso, né? Guidelines. O que é guidelines, né? É você criar padrão. Mas, veja, a gente é completamente diferente um do outro. Quando o médico fala o efeito colateral, né? Porque a maioria passa a medicação e nem fala qual que é o efeito colateral. É, se você lê, eu sempre falo para os meus pacientes assim, a bula de remédio é um contrato. Quando você comprou na farmácia, você fez a rúbrica. Quando você abriu a caixa, você assinou o contrato. Quando você tomou, realmente, agora já está ratificado tudo, entendeu? Já foi escriturado. Mais ou menos é isso. Então, o que acontece? Na realidade, é ali, efeitos adversos, se você pegar a bula, eu peço para todo mundo fazer até isso aqui. E fazer uma análise. Efeito adverso é tudo igual, muito similar. Seja de uma aspirina, ou de um ácido acetil salicílico, para não falar os nomes comerciais, até, por exemplo, um antibiótico. Você vai ver que tem efeitos adversos iguais. Por quê? É um contrato. É um contrato. É raro, muitas vezes, alguns efeitos que tem ali. Claro que é raro. Mas a grande problemática não é isso. É você não ir na raiz do problema. Porque daí você está tratando a superficialidade. Daí será que é um tratamento? E isso me fez mudar a minha mentalidade e ir para essa medicina. Então, entender que realmente eu posso ir mais fundo. Eu posso ajudar aquele meu paciente para ele mudar primeiro até o conceito dele. Até o conceito de saúde dele. Porque muitas vezes a pessoa tem muitos pacientes que saem tomando alguns suplementos e elas estão tomando um monte de remédio. Não é. Não tem nenhum remédio que ele está tomando, às vezes. Eu tenho pacientes que não saem lá sem tomando nenhum hormônio. Nenhum hormônio. Ah, mas hormônio é um remédio. É, é uma reposição. Às vezes tem gente que precisa, tem gente que não precisa. E tem hoje até, falando de hormônio, daí a gente lembra muito de alguns hormônios. Vamos falar. Muito comum, testosterona para homens aumentou. Eu vi uma estatística agora. A prescrição de testosterona para homens sem indicação em 5 mil por cento. Meu Deus do céu. Nos últimos cinco anos. Isso é um absurdo. Por quê? Ah, será que o homem está produzindo menos porque está entrando em andropausa, que é um termo comum? Mas homens de 30 anos, 20 anos, 40 anos, fazendo injeção de testosterona para reposição. Está certo isso? Meio questionável, né? Vou dar um exemplo real. Vem um paciente um mês e pouco atrás, 28 anos, tomando um ano uma injeção de testosterona por semana. Meu Deus. Eu disse, rapaz, 28 anos, você não tem que repor isso aí, cara. Você não tem andropausa, entendeu? Você tem alguma alteração? A gente viu alguns exames dele que ele já tinha feito e mais outros que a gente solicitou. Você não tem. Você tem um desvio de rota metabólica aqui que a gente vai ter que corrigir. Só que agora, se eu tirar isso, ela vai lá para o chão. Então, eu não posso tirar isso aqui, porque você já está num processo. Ah, mas foi tentado de outras maneiras. Não, foi tentado, mas não foi, talvez, ajustado a alguns pontos que eram necessários antes. Então, agora a gente vai ter que arrumar a casa. Vai ser um processo gradativo. Então, infelizmente, hoje, eu vejo assim, está muito setorizada a medicina. Então, assim, o dermato passa uma medicação excelente para a pele, o exemplo da sua amiga, mas que gerou A, B, C, D problemas. Daí, ela vai, talvez, no cardio, que vai passar uma medicação para o colesterol dela, que subiu por causa do efeito do remédio da pele. Daí, o remédio do colesterol dela vai afetar a produção de outros hormônios. Ou pode atrapalhar a tireoide dela. E assim, um loop. Então, dentro da visão integrativa, a gente vê o quê? A gente vê o ser humano, primeiro, na sua individualidade, em todos esses pontos que a gente colocou, e a gente vai trabalhar para que tenha o equilíbrio. E o segredo é o equilíbrio. Então, se eu posso deixar três situações importantes que, hoje, o teu espectador pode fazer, durma melhor. Eu sei que a vida agitada faz a gente dormir, às vezes, cada vez mais tarde, ter, às vezes, um sono de má qualidade. Mas o sono, não tem como negociar o sono. Quando você dorme, no mínimo, seis horas por noite, mas o ideal é que cada um tenha seu relógio biológico. Pode ser que, para você, tenha que ser oito. Ah, mas eu tenho que ter dez horas de sono por noite, porque, senão, eu não estou descansada. Quer dizer que o teu sono já é ruim de qualidade. Ou que nem um paciente, esses dias, me falou. Não, eu estou super bem, doutor. Só que ele me falou quatro remédios que são hipnóticos que ele toma. Meu Deus. Não, você não dorme bem. Você desmaia. Você apaga. Porque, se eu tomar um remédio que você toma uma dose absurda, eu vou hibernar. E aí, tranquilamente, eu vou ficar dormindo a semana toda. Sério. Mas, daí, a pessoa está com aquela... Não, eu dormo super bem. Pago. Mas, será que ele fez as fases do sono de maneira que vai equilibrar esse relógio biológico dele, para ele ter uma alta produtividade no outro dia? Para ele ser um empresário que vai conseguir ter sucesso na gestão dos seus liderados? Eu só fui perceber que eu não dormia profundamente depois que eu comecei a tomar melatonina. Porque você começou esse tratamento, né? Porque eu comecei o tratamento. Porque eu achava que eu tinha... Eu tenho várias questões respiratórias. Eu achava que eu tinha... Ah, eu devo estar com o nariz entupido. Porque eu já operei adenoide, não sei o que. Até eu perceber que eu tinha a questão do refluxo. Que até hoje é uma luta, né? Você sabe que a gente está tentando tratar isso. Até eu perceber que eu acordava no meio da noite com refluxo. Por causa do raio do sistema gastrointestinal. E que eu não entrava em sono profundo. Que aí eu fui começar a entrar em sono profundo com a melatonina. Por exemplo, anos achando que eu não estava respirando bem. Não tinha nada a ver. Era o refluxo que eu acordava no meio da noite. Então, muitas vezes a pessoa acha que ela dorme bem. Eu achava que eu dormia super bem, tá? Sim? Eu achava. É o que a maioria acha. Eu falava, nossa, eu durmo super bem. Quando eu... Primeira vez que eu comecei... Quando eu comecei o tratamento, eu falei... Eu não dormia bem.